O governo de Minas sancionou uma lei que vai permitir o aumento das áreas irrigadas. A nova legislação reconhece a infraestrutura de irrigação como de utilidade pública, o que permitirá uma maior produtividade nas áreas já cultivadas. A nova lei de número 24.931 estabelece a política estadual de agricultura irrigada sustentável em Minas Gerais. Proposta pelo deputado Antônio Carlos Arantes, a medida visa desburocratizar os projetos de irrigação, permitindo a reservação de água da chuva dentro das propriedades rurais. Raul Belen, presidente da Comissão de Agropecuária e Agroindústria da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e um dos autores do projeto, comenta sobre a importância desta conquista. Venho aqui compartilhar com vocês a nossa satisfação da sanção da lei 24.931 pelo governador Romeu Zema, uma lei de nossa autoria que estabelece a política de irrigação sustentável no estado de Minas Gerais. Outros deputados participaram conosco dessa construção e toda a Assembleia teve a oportunidade de aprovar esse projeto que é extremamente importante para a agricultura no nosso estado, sobretudo a agricultura irrigada e também a gestão das águas no estado de Minas Gerais. Nós sabemos que é extremamente importante nós preservarmos o nosso meio ambiente, nós dependemos dele para produzir e, através desse projeto, nós teremos condições para o pequeno, para o médio e para o grande produtor rural de Minas Gerais, de apresentar projetos sustentáveis de irrigação, onde nós aumentaremos a produção dentro da mesma área sem precisar derrubar uma árvore. Isso é um grande avanço para Minas Gerais, é um grande avanço para a economia do estado, para o meio ambiente e, especialmente, para os nossos produtores rurais. A deputada Maria Clara ressalta que a lei promove o uso eficiente dos recursos hídricos e aumenta a produtividade agrícola. Segundo a deputada, a medida traz benefícios significativos para os produtores, especialmente para a agricultura familiar, que dependem do agronegócio e contribui para a segurança alimentar no estado. E hoje nós estamos aqui para falar sobre a sanção da Lei 24.931, essa lei que vem para chancelar uma nova política, um marco da política de irrigação no estado de Minas Gerais. Nós precisávamos falar com urgência e conseguimos tramitar o projeto aqui na Assembleia, de minha iniciativa, iniciativa do deputado Antônio Carlos Arantes e também do meu amigo deputado Raul Belém, um projeto que vem justamente para tratar sobre o uso e o manejo dos recursos hídricos. Gente, tantas catástrofes, de tantas mudanças climáticas, que nós temos experimentado não só no estado de Minas Gerais, mas em todo o país e no mundo, é urgente que a gente repense a forma de fazer a utilização dos nossos mananciais. E quando a gente fala disso, nós não podemos negligenciar a importância dos recursos hídricos para o cultivo agrícola. Nós estamos em um estado que é um dos maiores celeiros a nível de Brasil, a nível de mundo. Estamos com cidades que ranqueiam as produções, seja de café, de soja, de trigo, isso sem falar da importância da agricultura familiar. E esse novo projeto, ele vem garantir que nós tenhamos mais áreas agricultáveis, ampliando essas áreas de 15% até 50%. Isso é um ganho muito grande, não só para a agricultura, mas também é um ganho de bem-estar na vida das famílias que dependem do agronegócio. Quando a gente fala do aumento das áreas irrigáveis, nós estamos falando do aumento de produtividade, que obviamente também implica na redução das áreas de desmate e das áreas de plantio, porque a gente observa também um aumento na produção por hectare. Isso é muito importante, é um grande avanço para o agronegócio, para a agricultura como um todo, enfim, para todo mundo que precisa ter e garantir a segurança alimentar no nosso estado de Minas, no nosso país. Parabéns aos deputados por essa iniciativa tão importante. A água é essencial para uma boa produção no campo. E agora, com essa medida, certamente nosso estado produzirá mais e melhor. Vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual o seu suco preferido? Para muita gente, é o suco de laranja e que está presente na mesa de muitos brasileiros. Se você tem o costume de saborear esta bebida, já deve ter percebido na hora de comprar que ela está custando um pouco mais. O motivo está no campo. O Brasil é o maior produtor e maior exportador de laranjas do mundo. Mas neste ano, o país vai colher a menor safra das últimas décadas. A preocupação deve ser 24% menor na principal região produtora. O cinturão agrícola, que abrange grande parte do estado de São Paulo e o Triângulo Mineiro. Descendentes de italianos, a família do Nilson produz laranja.